O quanto ouro vale se a gente olhar a parte dele de reserva de valor, porque tem um mercado de ouro que é para joia e tem um mercado de ouro que pode ser explicado como reserva de valor. Muitos assumem ali na faixa dos 50% do mercado de ouro é especificamente de reserva de valor, então é utilizado para reserva de valor. Isso daria uma capitalização lá da faixa dos 5-3 de DOL. 5-3 de DOL, quando você tinha, eu nem lembro exatamente qual que é a capitalização hoje do Bitcoin. Então está entre 500 e 600, seria 10x do preço. Seria 10x, então você teria uma valorização de 10x caso ele fosse capturar a totalidade desse mercado. E é só desse mercado, o Bitcoin poderia ser uma moeda, poderia ser outras coisas, mas o que explicar realmente é qual curva de demanda vai substituir ali na precificação do Bitcoin. Porque a oferta todo mundo já sabe, o que as pessoas vão interpretar como fundamento para comprar aquele ativo.